Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, trazendo pra vocês hoje, Gartic aí, jogando aqui com a Switch Pri e com a Gamer Mi. Manda um salve aí, vocês! E aí! Oi, gente! É uma imitando a outra, hein? Como é que é isso aí? Eu já tô sem, sem... Vocês passaram mais conta, a gente tentou gravar aqui essa meira! Ah, vou tentar, vou tentar, vai, 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 como é. E aí, pessoal? Aqui quem fala é a Gamer Mi, e tô trazendo aqui mais um vídeo pro canal, pessoal. E, gente, tô trazendo dessa vez a WM Natal. Ah, Mi, agora me imite, vai. Parece, parece, parece. Meu Deus, eu não sei se é imitada. De primeira! Acertei de primeira! Será que... Ei, já tava? Eu tava ali, velho! Galera, os desenhos são objetos aí. Aê, a Mi voou, foi lá pra cima aí agora. Não, quero saber não, quero saber não. Vai ter revosta aqui na meida. Vocês vão ver, agora eu voltei que nem um balde louco agora. Eu vou logo dizer que a Switch tava em último, na última rodada, e a Mi caiu. Foi sorte dela. Vou nem dar dica, porque agora o bicho vai pegar. E quem perder, quem perder, vai mandar uma foto na própria page, com a cara cheia de pasta lá. E eu vou botar aqui no vídeo também, no final. Vamos lá. Aqui, ó. E, assim, assim. Vamos lá. A pasta na cara, viu? É. O gato total doze. Ixi, apesar que era esse aí, ó. Não, calma, você vai ter um vídeo já, já. É, de novo, ó. Pois é. Pra quem não conhece esse jogo aí, é um jogo de desenho que a gente vai ter que tentar acertar aí. E acho que vocês vão entender aí no decorrer do vídeo aí. Caraca, o que é isso aí, hein? É que eu vou até fazer um negocinho aqui pra vocês... Não, e é porque ela disse que não ia dar dica, viu? Tava muito fácil. Se tá muito fácil, vocês não acertaram ainda. Pois é, tu disse que não ia dar dica, porque tava muito fácil, tá muito fácil. Meu Deus, vocês são fogo, ó, ó, ó. Pronto. Sei lá o que é isso aí, cara. É isso aqui, meu Deus, imagina. Na moral, tá vendo que é preconceito comigo? Com B, cara. É, o que é isso aqui que tem a ver com isso daqui? Sei lá o que é isso aí. Ah, que merda, cara. Não acredito não, putz. Não, mentira isso, né? Tá vendo? Ah, tá, 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 tá. Por pouco, por pouco, por pouco, caraca, eu pensei que não ia dar tempo, cara. Eu não ganhei ponto não, foi? Fiquei lá atrás. Ganhou. Ah, tá. Ah, é porque eu sou o último da rodada, tá certo. É. Ah, esse é fácil. Esse é muito fácil, muito fácil. Vamos lá. Ixi, muito alto aqui, peraí. Ixi, fiz ruim, ó. Fiz ruim o desenho aqui agora. Ups. E é isso, véi. É isso aqui, ó. Deu ruim aqui, deu ruim. Isso aqui não era pra ser tipo uma gota, não. É pra ser mais assim. Ih, caraca. Opa, que dá dica aí, véi. Ah, é, tem a dica, eu sempre esqueço da dica. Vai, vai, vai. Corre, 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 corre. Eu desci, peraí, é... Caraca, peraí que eu tô procurando alguma coisa aqui pra... Nossa, o tamanho da palavra. Ah, esse tá fácil, pô. Peraí, peraí, peraí. Isso aqui, bota aqui. Caraca, e aqui, ó. Caramba, eu sou muito ruim de desenhar, cara. Consertou? Ô, consertou, caraca, acertou. Isso aqui é pra ser... Caramba, é o nome disso aqui, é o nome disso aqui. Era melhor eu ter feito deitado, amor, do que fez aparecer uma garrafa. Pois é, amor. Depois que eu comecei a desenhar, eu vi que tava aparecendo a garrafa mesmo. Eu só me liguei por causa desse negócio que tu fez depois aí, de vermelho. Não sei. Caraca. Caraca, eu sou muito ruim de... Churrasqueira? Churrasqueira, que porra. O que será que é? Olha, eu acho que tô revoltada aí. Eita, caramba. Ah, mano, isso aqui é fácil. Se for fácil, é bom que a gente acerta. Eu sou muito ruim de desenhar, cara. Adivinhar ainda vai, mas desenhar... Ah, dá pra mim viver. Caraca, que é isso aí, cara? Oxi. Ai, não, é objeto e eu... Sorriso, ó. Meu Deus. Pera aí, objeto. Caramba. Cara, hoje, vamos botar aqui. Ela só vai colocar o objeto aí. Ela desenhou um rosto, né? Agora é um objeto até agora. Aponta pro objeto, pelo amor de Deus. O duende. Aham? É, é isso aqui. Caraca. Vai ter que formar uma marca. Vixi. Mas aí, calma. Ô, louco, gente. Oxi. Por uma dica. Caramba. Caramba. Não, tá aqui, ô, louco, gente. Oxi. O que é isso aí, pelo amor de Deus? Não é isso. Dá outra dica, dá outra dica. Dá outra dica. Corre, corre, na outra dica. Vê se dá. Gente, não. Não acredito. É muito fácil. Ué. Sei lá o que diabo é isso aí. Tê. Vixi. Eu não sei, não. Não. O que era? O que era? Era o que? Toca. Ah. Eu nunca ia adivinhar. Eu também não. Eita, May. A May tá em última. Ó. Quem perder, pintou rosto de pasta e vai postar na própria page. Quem perder. Ó, se liga. Tem que botar lá assim. Vídeo do Lê no amanhã. Aí não perca. Aí bota lá a foto. Tomara que não seja eu. Nossa. O que é isso aí, hein? Essa é a Mariazinha ou é o Joãozinho? Não. Seu Zé. Esse daqui é o objeto. Vixi. Esse é o objeto? É. Caraca. Daí, você pode botar assim. Ah, moleque. Que é isso? É uma visão. Que é isso, jovem? Eu fiz direitinho. Eu fiz direitinho. Erra, May. Erra, May. Pelo amor de Deus. Não acerta. Fica em último. Senão tu vai encostar em mim. Qual é essa? Qual é essa? Paralelepípedo, May. Paralelepípedo. Que é isso aí, hein, jovem? Eu tô fantasiando. Eu tô com o objeto, ué. Furaram o oi do miserável. É um ceguinho, é um ceguinho. Não, é um objeto, Mi. Se tu lembrar que é um objeto, dá pra descobrir. Boneco de neve, vai. Não, tu tá piorando o desenho. Se tu... Tu tá piorando o desenho. Tu tá enchendo de coisa. Acaba o tempo, pelo amor de Deus. Acaba o tempo. Saudadinho. Manequim. A boneca, olha aí, é objeto. O objeto é aquele. É o objeto, era o objeto. Quem é agora? Sou eu, é? Ixi, eu sou ruim nos desenhos. Vixi. Difícil ou fácil? É um negócio fácil, só que... Não vai adivinhar pelo... É, difícil de entender. Dá logo a... Eu tô ruim. Eu tava ganhando, né? Só pra lembrar. Cara, o desenho não tem muito o que dizer, não. É só isso aqui mesmo. Já? Caraca, véi. Eu pensei que ninguém ia acertar, porque... E eu, na hora que eu cliquei, dica de novo, aí tu acertou. Que era pra aparecer uma letra. A Mi vai ficar em 1. Eita, Mi. Que tiro é bruto, minha querida. Não vale puxar o cabo da internet, não, viu, Mi? Não vale puxar, não. Pirulita. É, eu acho que o desenho é isso aí mesmo. Tipo, não tem... Sei lá. É, não tá certo. Ah, não tem muito o que desenhar, não. É isso mesmo, não tem. Lesma. A lesma é assim, ó. A lesma é pra tu. Ó, ó. Perninha dela assim, ó. Aí. O olhinho dela aqui. Que é a lesma. Esse aqui é o desenho. E esse aqui é a lesma. Gente, eu vou ficar pra trás mesmo. Ah, mas é foda. Eu pensei que ninguém ia acertar, não. Não, a Pri acertou aí na cagada, eu aposto. Na cagada não, filha. Aqui é habilidade. Ah, não. Isso aí é macumba. Ó, ó. Ó, gente. Passa perda, porra. Tá, ouça, hein, menina. Espiral. Espiral. Espiral era foda. Eu não acertaria, eu acho. Eu não ia manjar desse nome aí, não. Ah, tá. Me. Galera, o canal das duas vai estar aí na descrição, o link, né. Se quem quiser passar lá, dá uma olhadinha no canal deles. É nóis. Eles estão me chamando de travesso, mano. Estão me chamando de homem, cara. Delas. Desculpa-me, desculpa-me, desculpa-me. Cadê? Que é isso aí, minha? Mãozada. Aqui é mãozada. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Quer ver? Quer ver? Ah, errei. O que é isso aí, minha? Ah, é isso aqui. É isso aqui. Caraca. Tô louco, gente. É fácil. Caraca. L. Isso é um L ou é um I? É um L. É um L. Eita, eu tô voando. Eu também não. Eu não tenho nem o que colocar. Eu tô pensando aqui, não tem nem... Vai ter coloridinho pra ficar bonito. Eu não tô conseguindo associar isso a nada. Eu também não. Um arzinho, um arzinho. Parece um pacotezinho de presente, alguma coisa, mas não. Isso tá parecendo uma peteca, essa daqui. Pois é, eu pensei em peteca, né? O que é isso aí, pelo amor de Deus? É um leque? Não, leque? É um leque. O que é isso aqui? Facilo, cara. É, agora faz sentido o desenho. Agora o desenho faz sentido. Meu Deus. Ó. Caramba. Ixi, a Suíte se desespera logo da Logardy, que ela é mala. Ela quer acertar. Ela quer ganhar ponto. Eu tô triste. Ah, Mi. Ah, Mi. Já tô até vendo a foto. O que é isso aí, mi? Objeto. Aí, ó. Aqui no meio, ó. Caraca. Eu não sei se é... Eu acho que não, velho. Eu acho que eu tô botando errado. Peraí, calma. Eu acho que o desenho é errado. Não, sério. É porque eu tô associando a uma coisa, mas eu tô achando que é outra. Ó o amigo Google aí. Agora dá mais tempo, não. Caraca. É engraçado, né? Tudo tem pé e tem... Um desenho nada a ver com outro desenho. É, pois é. Aí, tem o negócio. Você, ó. Aqui, rapaz. Ó, ó. Já dei a dica. Aí, pronto. Vai, 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 vai. É isso, velho. Deixa eu dar uma olhada aqui pra vocês. É isso, né? Tá certo, né, Laino? Tá, tá, tá. Eu associei a... Cuxa, né? Tá ligado? É con... Mas aquilo é o quê? É concha, né? É concha. Não, tô rolando. É concha. É... Por pôlico. Por pôlico. O tempo tava bem pouquinho. Ah, esse é fácil. Esse é até fácil até de desenhar. O da churrasqueira, ele falou que era fácil. Eu vou desenhar o que ele fez. Deixa eu ver como é que é. Mais ou menos assim. Ó, esse é fácil. Tá, tchau aí, saciedade. Ah, esse é fácil. Esse é fácil. Ah, moleque. Diamante. Todo mundo acerta. E a Mi tá lá atrás. Tô colado no primeiro, hein? Tô colado no primeiro. Vou tomar agora... Ah, gente. Esse aqui é muito fácil, mano. Aqui tá travado. Tá intervalo aqui. Sério mesmo, é putaria. Tá rola. Não. Não, já tá desenhando. Ah, tá. Voltou, 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 voltou. Ah, essa é fácil. Panela, leleque, leque, leque. E eu pensei que ia cair de novo, ó. Chega me deu uma dor no coração. Bora lá, bora lá. Cadê? Eu vou fazer. Já? Já? Já. Tô indo pra trás mesmo. Que é isso aí? Silêncio, véi. Ah, tá. Ah, tá. Matei, matei. Matei. Ah, leleque, leque, leque. Novelo de lama. Esse é foda desenhar. Caramba. É. Eu ia ser uma bosta o meu desenho desse aí. Sou eu? Ah, esse é fácil. Ah, esse é fácil. Esse é fácil também. É, eita. Ninguém acerta meus desenhos. Tô chateada. Hoje eles não são assim, né? Mas... Ai, meu Deus. Eu sei o que é. Vai ficar de fora. Com o meu nome, véi, desse negócio. Vai ficar de fora. Qual que é o nome desse negócio? Com o meu nome desse negócio, véi. Hoje ele é assim. Hoje ele é assim. Então faz. Eu sei o que é, pô. Antes e o depois aqui, ó. O depois é assim, ó. Né? Não, não vi. Depois é só isso. É o nome disso, véi. Não, eu não acredito. O cara, ela vai errar o mais fácil. Eu não tô lembrando não, hein, todo. Tô tentando me lembrar o que é isso. Hoje ele é assim. Ai, meu Deus. Eu usava tanto. Eu brincava com isso, véi. Com certeza. Dá dica, dá dica. Não, já acertou. Não dá mais pra dar dica, não. Já deu a dica? É assim. Eu não tô acreditando, cara. É isso, ó. Eu não tô acreditando. Te juro. Eu sei o que é, véi. É, eu sei o que é, mas eu não tô me lembrando o nome. Eu tô ligada que ele ficou com o nome do outro. Eu tô tendo pra você errar. A mitad dele pra tu errar, pra escapar, véi. Errou. Errou. Eu não sei não, não sei não o nome não. Eu me lembro que é. Eu não tô acreditando. Você sabe o que é o que é isso? Eu não tô acreditando. O negócio é que ficar um brincando, falando com o outro. É isso. É o celular, cara. É brincadeira. Eu vou ver o telefone. É o celular. Eu não sei o que é que era tão óbvio, não, tá ligado? Eu tô achando. Não, não é possível. É a comédia. Não, é tipo, eu imaginei que era aquele brinquedinho que você ficava se comunicando. Um PokiTalkzinho, né? É, então. Esse é difícil pra desenhar. Esse é difícil pra desenhar. Um comédia. É tipo, eu nunca pensei que é o mais óbvio, tá ligado? Que nem aquele colchão. Eu fiquei bom de um colchonete, um bocado de coisa. Desenhar o menininho. Vamos ver quem é esse garotinho aí. É o menininho. Ele é só pra ajudar. É o coadjuvante da história. É o coadjuvante da história. Ele já tem bigode, é? Nossa. Prematura, prematura. A calça dele tá no peito dele. É o que tá na mão dele. Tá sem camisa, garotão. Aí, ó, garotão. É o que tá na mão dele. O Lenin é o que tá na mão dele, ó. Ó, você guarda aqui o... WTF? Nossa, hein, Jovem. O que é isso? Guarda isso. Que isso? Leva na escola. Pra guardar coisas. Caramba. Caramba. Pra guardar coisa? Isso aí é um I ou um L? Toda vida eu peço que... É um L. Ah, matei. Matei, moleque. Ah, moleque. Ah, moleque. É, menino. Tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil, tá fácil. Eu só sei... Que eu acho que acabou, viu? Eu tô com 100 pontos. Se tiver com 100 pontos, eu acho que acabou nessa. Vamos ver. Ai, gente. Tamo... Ah, ganhei. Ah, quem vai passar a pasta na cara? E vai ter que postar na page dela. Cara, isso vai ser foda. É se eu quero ver. Galera, eu já queria agradecer muito a participação de vocês aí. Muito obrigado mesmo. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí. Tô dizendo a Dona Maria. Mandou um beijo aqui, ó. Dona Maria. Aí, aí. Tudo aqui é... Tudo é por imagem. É culpa da polícia. Você não sabe o que é cuia com a família. Cuia, cuia é foda. Não, não sabeu o que foi um celular. Ela perdeu por causa disso. Que ela ia ganhar. Eu jurava que era um qualquer coisa aqui. Comédia. Chateada. A hashtag chateada. Sim, galera. É o seguinte. Pelo convite. Quem não deixou o like aí, já deixa o like. Se vocês gostaram desse vídeo. Se vocês querem mais vídeos aí com as meninas aí. Elas manjam muito de CF. Manjam muito de desenho também. Menos a Mi, né? Deixa a Mi a bichinha aí de lado, né? Eu sou foda de isso. É você que não entende. Meu Deus. Não, não, não. A gente sabe. A gente sabe. A gente sabe. A gente entende. Tá teado. Comédia. Mas esse vídeo foi foda. A gente gravou. A Mi tinha perdido. Era a Mi que tinha perdido? Era a primeira? Eu nem lembro mais. A Pri. A Pri, foi. A Pri tinha perdido. Aí nas últimas a Mi caiu. Aí de propósito ela perdeu agora, né? Não, foi isso não. Isso aí que tava ganhando era a Mi. É conversa, né? Conversa. Eu tava ganhando tudinho ali. Aí me pega e na última ela dá uma cagada dessa. Fazendo um olho verde aqui, ó. Acorda os meus olhos, ó. Se despede logo aí, cabecinha. Vai lá. Falta a tua aí. Fala a Mi. Fala a Mi logo. A gente segue chateada. Tchau, gente. Obrigada aí. Beijão. Dá um like aí. Beija aí, ó. Beija aí, gente. Beijão. Dá like aí. E é isso aí. Se inscreve aí no canal também que não foi ainda inscrito. É assim. Passa no... Tá lindos. Aí, ó. Aí descontando aí, ó. Passa no canal das meninas aí também. Já se inscreve. E é nóis. Valeu. Fui. Fui.